Do caos nos planetas siderais, ao calor abrasador do vizinho mais próximo da Terra, o clima radical é comum no sistema solar. Também enfrentamos extremos aqui na Terra, mas nada comparado às mais repentinas, torrenciais, poeirentas e brutais tempestades extraterrestres. O clima no espaço Na Terra, o Sol dita o nosso clima e, às vezes, o faz de forma violenta. Quando o frio e calor colidem na atmosfera, cuidado. Isso se aplica ao clima local e ao global. Mas as tempestades em outros planetas são mais intensas, severas e estranhas que suas similares na Terra. Por que disso? Devido ao Sol? Se não for isso, o que mais alimenta a sua fúria? As leis básicas da natureza, as regras do jogo, são basicamente as mesmas em todo o sistema solar, mas cada planeta disputa o jogo de modo próprio. Neste momento, em Marte, o planeta inteiro está sendo coberto pela poeira. Essa tempestade global de poeira impede que 99% dos raios solares cheguem à superfície do planeta. Na verdade, é um sistema de tempestades menores, porém intensas, que levantam a poeira na atmosfera. Após seu início, o céu marciano leva meses para voltar a clarear. De certa forma, Marte possui o clima mais surpreendente do sistema solar. É raro haver um evento climático que possa afetar todo o planeta. Mas se as regras básicas sobre quente e frio são as mesmas em Marte, por que o clima é tão diferente da Terra? Para começar, Marte tem metade do tamanho da Terra. E como fica 50% a mais distante do Sol, então é muito mais frio. A temperatura média em Marte é 62 graus Celsius negativos. Ou seja, é quase 54 graus mais frio que a Terra. E sua atmosfera é extremamente rarifreita e composta principalmente de dióxido de carbono. Mas talvez a diferença mais importante seja essa. Marte é um enorme deserto. Como seria a Terra sem água? Bom, haveria muita poeira. Não há água líquida na superfície de Marte e há muito pouca água na atmosfera. Não há como conter a poeira. A razão para essa diferença, em escala, é que as tempestades geram seu próprio clima em Marte, enquanto na Terra elas acabam dependendo do clima ao redor dela. Em outras palavras, na Terra, o sistema climático global gera tempestades de areia. Em Marte, as tempestades geram um sistema climático global. Há muito, os astrônomos observaram as grandes tempestades de areia em Marte através dos telescópios na Terra. Mas antes, não podiam ver o que as causava. Isso exigia uma viagem até Marte. Em 2003, a NASA pousou dois veículos, chamados Spirit e Opportunity, na superfície marciana. Sua missão? Aprender mais sobre a geologia do planeta vermelho. Os engenheiros da NASA sempre presumiram que, à medida que os dois veículos percorressem a superfície marciana, a poeira se acumularia nos seus painéis solares. Se caísse muita poeira da atmosfera, ela cobriria os painéis e logo o sol não chegaria à sílica. Achamos que isso aniquilaria os veículos Spirit e Opportunity. Só que isso nunca aconteceu. Os veículos não pararam como era esperado. Conforme a poeira se acumulava nos painéis, de algum modo, algo a removia. Mas como isso era possível? Os engenheiros da NASA permaneceram perplexos até os próprios veículos revelarem o culpado. Os redemoinhos marcianos. Foram os redemoinhos que salvaram essa situação. Eles chegaram e limparam os painéis solares bem na hora em que esperávamos começar a ter problemas. Há belas fotos que mostram os redemoinhos cruzando a atmosfera marciana. Soldados espectrais deslocando-se à distância. Na verdade, o redemoinho é uma convecção, ou forma extrema de ar quente ascendente. O ar quente quer subir e faz isso como a água ao descer pelo bueiro. Esse ar sobe para as partes mais frias da atmosfera. Sempre que o ar mais quente, que é menos denso, sobe através do ar mais frio, que é mais denso, ele rodopia à medida que sobe. A convecção pode ser muito possante, forte o suficiente para erguer objetos. Na Terra, ele suspende a umidade, e é assim que as tempestades se formam. Mas em Marte, não há umidade. Então ele levanta poeira seca e escura, gerando enormes tempestades de areia. Uma vez no ar, as nuvens de poeira marciana absorvem a luz do sol e aquecem a atmosfera. Isso aumenta a convecção, erguendo ainda mais poeira. Isso gera mais ventos, que levantam mais poeira, que pode se espalhar por centenas de quilômetros, ou até mesmo, em alguns casos, envolver todo o planeta. Como a atmosfera marciana é muito rarefeita, não demora muito para que o ciclo entre em ação. Tem muita diferença entre a temperatura da superfície e a do ar. Por isso, a convenção é muito mais vigorosa. Em geral, a Terra não apresenta as temperaturas extremas de Marte. Mas às vezes, aqui e ali, nos desertos da Terra, a convecção pode se assemelhar muito à marciana, originando também redemoinhos. Já na Universidade Estadual do Arizona, Lynn Nickreis faz redemoinhos artificiais em laboratório para estudá-los melhor. Ele usa um gerador de vórtices e substitui o gelo seco mais leve por poeira. O que ele cria não é uma réplica exata de como os verdadeiros redemoinhos se formam, mas permite que vejamos como poeira e detritos são captados. Os redemoinhos naturais se formam de baixo para cima, já os tornados se formam de cima para baixo. Então, o mecanismo é ativado, gerando o fluxo de ar. E, à medida que esse fluxo dos ventiladores gira para o solo, forma-se um vórtice. Em outras palavras, o gerador de vórtice, basicamente um aspirador enorme, imita a ação giratória da convecção. Repare que há uma base mais branca, de onde as partículas maiores do gelo seco estão sendo sugadas. O vórtice se comprime e se expande mais acima. O centro do núcleo é onde ocorre a maior parte da suspensão. Os redemoinhos marcianos têm sido úteis, mantendo os veículos limpos, mas não estariam afetando o resto do planeta? Alguns cientistas acham que eles são tantos, simultaneamente, e erguem tanta poeira na atmosfera, que juntos desencadeiam essas tempestades de areia bem maiores. Eles geram padrões de vento. Numa área tem ar quente, em outra, ar frio, e o ar começa a rodopiar. Logo, a poeira é lançada sobre todo o planeta. Há dados que indicam que talvez ocorram mais de 100 redemoinhos diários por quilômetro quadrado em certas épocas do verão. O alcance dos redemoinhos pode variar de algumas centenas de metros até 10 mil metros de altura. Há redemoinhos imensos que jamais veríamos na Terra. Os grandes redemoinhos que ocorrem em Marte lembram os tornados aqui da Terra que chegam a atingir quase 10 quilômetros. Eles são, de fato, sistemas monstruosos. Os redemoinhos da Terra não têm força para produzir esse tipo de caos aqui. Sorte nossa! Mas o que aconteceria com a Terra se uma gigantesca tempestade de areia no estilo marciano nos afetasse? Se houvesse tempestades de areia na Terra do porte das que há em Marte, a cidade seria envolvida por uma névoa alaranjada. A qualidade do ar é prejudicada durante a tempestade. A poeira bloqueia o Sol, interrompendo a fotossíntese. Sem as plantas, não há comida. E a temperatura cai. Há 65 milhões de anos, um asteroide pode ter atingido a Terra, gerando essas mesmas condições e aniquilando os dinossauros. Elas não vão ocorrer na Terra porque a chuva e a umidade se condensam sobre as telas de poeira, removendo-as da atmosfera. E é muito difícil que haja algo assim dadas as condições climáticas da Terra. Prever o tempo em Marte talvez venha a ser tão importante quanto prever o tempo na Terra, se quisermos enviar uma missão tripulada para lá. O termo meio ambiente não mais se aplica somente ao prado vizinho ou ao riacho no extremo da cidade. Compreende todo o sistema solar. Este é o nosso meio ambiente agora. A energia solar banha todos os planetas. Na Terra, ela gera furacões. Em Marte, tempestades de areia de amplo alcance. Mas quase sem dispor de energia solar, o distante Netuno produz ventos violentos e poçantes. De onde eles vêm e até que pontos são maléficos? Se os ventos de Netuno chegassem à Terra, essas tempestades extraterrestres nos aniquilariam literalmente. A órbita de Netuno situa-se a quase 5 bilhões de quilômetros do Sol, no extremo afastado do sistema solar. Pouco sabemos sobre esse grande planeta azul, As fortes correntes de ar de Netuno chegam a 2.400 quilômetros por hora em sua atmosfera superior. Mas como? O Sol controla o clima na Terra e em Marte. Porém, ele mal chega aqui. A falta de luz solar significa temperaturas gélidas. Uma média de 235 graus Celsius negativos. Se não há Sol, nem calor, de onde vêm esses ventos incríveis? Um dos enigmas interessantes é que, conforme nos afastamos no sistema solar, aumenta a distância do Sol. Mas os ventos não diminuem. Continuam muito fortes. A energia dos ventos de Netuno tem uma origem e os cientistas trabalham para entendê-la. A energia de Netuno com certeza não é alimentada pela radiação solar. Na verdade, a energia oriunda do planeta detectada como calor por infravermelho tem duas vezes e meia a energia do Sol. Então o planeta está gerando seu próprio calor. Não do núcleo, que é composto de rocha e gelo. Mas em volta desse centro gelado, há um manto de amônia, metano e água comprimidos por uma pressão enorme que gera toneladas de calor. Embora Netuno seja frígido por fora, por dentro, ele emite muito calor. Esse calor talvez ajude a provocar os ventos de Netuno. Ainda assim, eles são fortes demais para virem apenas do manto. Há outra causa para a sua velocidade. A Terra também tem um centro quente e está bem mais perto do Sol. Então, por que não temos ventos como Netuno? Para começar, os nossos oceanos acumulam e liberam energia. E isso ajuda a gerar o nosso clima. Aumenta a energia em alguns locais e a retirem outros no sistema complicado. Esse sistema complicado produz muito vento. Mas onde ocorrem os ventos mais velozes da Terra? Surpreendentemente, não é sobre o oceano. Eles sopram sobre o topo de uma montanha de tamanho modesto. O Monte Washington em New Hampshire. Os ventos mais fortes já observados por seres humanos sopraram aqui no Monte Washington, 371 km por hora, em 12 de abril de 1934. O Observatório do Monte Washington, uma instituição científica privada e sem fins lucrativos, é responsável por monitorar o clima no alto da montanha de 1916 metros. Esta estação meteorológica remota, acessível apenas por veículos para neve no inverno, mantém registros diários há 76 anos. Com certeza, é um dos locais mais extremos do planeta. No inverno, há ventos quase diários que ultrapassam 160 km por hora. não tão extremos quanto os de Netuno, mas são fortes. Por que essa montanha, que tem um quinto do tamanho do Everest, produz rajadas tão violentas? Estamos num local para onde convergem ventos de várias direções, oriundos do vale do Rio Ohio, do vale do Rio St. Lawrence e da costa leste. Todos convergem para esta área, do topo do Monte Washington. A mudança de elevação do leito do vale para o topo do Monte Washington é muito significativa para qualquer cordilheira. Ultrapassa 1.200 metros. O ar é forçado a ultrapassar o topo da montanha e ao se comprimir sobre o topo, ele acelera. Eles o medem pontualmente a cada hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está soprando a mais de 160 km agora. O gelo se forma mais depressa sobre os instrumentos. Temos que remover esse gelo. Apesar do vento extremo, temos que fazer isso de hora em hora. Ironicamente, a superfície irregular da Terra, que canaliza os ventos em rajadas poçantes sobre o Monte Washington, acaba por derrubá-los com o tempo. Essa é a grande diferença entre o clima da Terra e o de Netuno. A Terra tem montanhas que retuzem os ventos. Netuno é tão liso quanto uma bola de beijos. A questão principal não é que se tornam mais fortes. Isso não se aplica. Apenas não há nada que os reduza. Simplificando, quando os ventos de Netuno sopram, não há nada que os atrapalhe. Como um vento de Netuno com velocidade média de 1.360 km nos afetaria aqui na Terra? Na Terra temos ventos com força de furacão que chegam a 160 km por hora. Consideramos isso bem perigoso. Se enfrentássemos na Terra os ventos de Netuno de 1.400 km por hora, eles destruiriam tudo na superfície. Arrancariam tudo. O gigantesco Netuno transforma o vento em algo extremo e quase irreconhecível. Mas, orbitando além dos anéis de Saturno, há uma pequena lua que faz a mesma coisa com a chuva. Esta é Titã, onde uma pancada de chuva diária transformaria a Terra numa bola de fogo explosiva. O dia está nublado e começa uma chuva fraca. Aqui na Terra, você pegaria seu guarda-chuva e consideraria isso ligeiramente inconveniente. Mas essa não é a Terra. Nem é uma chuva comum. Você está em Titã, uma pequena lua de Saturno. E sob esse aguaceiro químico, você precisaria mais do que um guarda-chuva para protegê-lo. As regras do clima na Terra, com certeza, não se aplicam aqui. Mas a Terra e Titã têm muitas semelhanças. Na Terra, temos uma superfície sólida, uma atmosfera protetora e bastante água. Tudo isso torna a vida possível no nosso planeta. Na verdade, não há nada que se compare à Terra no Sistema Solar. Mas Titã chega perto. Como a Terra, ela tem uma superfície sólida e isso não é tudo. Titã tem uma atmosfera que, de modo geral, é bem similar à da Terra. Contém nitrogênio, assim como a atmosfera terrestre, e também é rica em material orgânico, como nossa atmosfera. Mas similar não significa igual. Aqui na Terra, a nossa atmosfera tem uma grande quantidade de água de forma constante e sempre evapora e retorna em forma de chuva, como aqui, na ilha havaiana de Kauai. Estou nas encostas do Monte Waiali Ali. Esta montanha em volta por nuvens. Aqui chove mais de 12 mil milímetros por ano. O ciclo da água na Terra começa quando o ar úmido e aquecido do oceano sobe, formando nuvens que acabam se condensando em chuva. A chuva cai sobre o solo e escoa para o oceano, recomeçando o ciclo. Quando a água evapora, ela absorve a radiação solar. Ao se condensar, ela libera toda essa energia na atmosfera e essa transferência de calor ajuda a moderar as condições na Terra. A água da Terra armazena até 80% do calor do Sol, ajudando a manter a temperatura do Equador aos polos. Os cientistas teorizam que Titã possa ter água ou algum outro líquido que talvez produza um efeito similar. Em 2004, quando a sonda Cassini da NASA visitou Saturno, encontrou provas relevantes que corroboram essa ideia. Se fôssemos a Titã e observássemos a paisagem, veríamos algo de certa forma bastante familiar. Veríamos grandes montanhas e vales que foram entalhados por líquidos correntes. De fato, quando Cassini passou sobre a enevoada Titã, seu radar rastreou a superfície abaixo. Os cientistas viram canais cortando a superfície, assim como fazem os rios na Terra, alguns com 1.400 quilômetros de extensão. o primeiro forte indício de líquido e Titã. Há grandes massas líquidas na superfície de Titã e nenhum outro lugar do sistema solar a não ser na Terra há algo assim. Será que a água, o líquido que entalha as montanhas e vales da Terra, também estaria deixando seus traços na superfície de Titã? ou seria outra coisa? O problema é que Titã está muito distante do Sol. Se fosse água, estaria congelada. Faz 180 graus Celsius negativos em Titã e as coisas lá não se comportam como na Terra. Devido ao frio intenso, o metano, que é um gás na Terra, é um líquido em Titã. Um mistério resolvido. Mas só porque o metano é um líquido na superfície de Titã não significa que faça parte de um ciclo climático como a água na Terra. Como saber se esse metano também cai do céu de Titã? Essa resposta está envolta em mistério, literalmente. Titã é recoberta por uma espessa névoa com partículas de fumaça, semelhante a um dia ruim em Los Angeles. Apesar da névoa, a sonda Cassini mais uma vez revelou a resposta. Vemos as nuvens superiores e indícios de chuva porque as nuvens precipitam-se de repente. Hipoteticamente trata-se de uma chuva. Chuva de metano. Achamos que Titã tem monções de metano. Também achamos que, às vezes, a chuva é tanta que pode entalhar rios e deixar grandes depósitos fluviais na superfície. As imagens do radar da Cassini também revelaram grandes mares de metano na superfície de Titã. Quando há metano líquido na superfície, num lago, por exemplo, esse metano pode evaporar e se transformar em gás metano na atmosfera. Há um ciclo do metano entre a fase líquida e a fase gasosa e entre a superfície e a atmosfera. É bem similar ao ciclo da água na Terra. Mas o metano é um gás inflamável. Então, por que Titã não pega fogo? Qualquer combustão exige duas coisas. Combustível e o metano é um combustível e o oxigênio, que inexiste em Titã. Temos um grande recipiente de combustível, mas nenhum oxigênio para queimá-lo. É tudo muito estável. Se fizesse bastante frio aqui na Terra e isso gerasse uma chuva de metano, o oxigênio em nossa atmosfera criaria um incêndio mundial. Felizmente para nós, isso não vai acontecer. O ciclo do metano em Titã a torna estranha e familiar a nós. Considero o Titã fascinante, porque todos os materiais são muito diferentes e, no entanto, esses processos geram paisagens bem similares a que vemos na Terra. Titã prova que, no que diz respeito ao clima, as aparências enganam. Em Júpiter, a questão envolve tamanho. Se a grande mancha vermelha atingisse o nosso mundo, ela faria nossos piores furacões parecerem brisa. Essa é a maior e a mais antiga tempestade do Sistema Solar e o fenômeno característico mais famoso de Júpiter. Tem até um nome próprio, a grande mancha vermelha. Tem duas ou três vezes o tamanho da Terra, é a maior de todas as tempestades. Sabemos a respeito da grande mancha vermelha no hemisfério sul de Júpiter há mais de 300 anos. Quando Galileu inventou o telescópio após alguns anos, a grande mancha vermelha foi avistada e ainda está lá. Familiar, porém misteriosa, ninguém sabe como a grande mancha vermelha se formou. Porém, os cientistas já estão investigando sobre as nuvens de Júpiter para saber mais sobre essa enorme tempestade extraterrestre. A tempestade é intensa. Com ventos de 480 km por hora, ela se ergue quilômetros acima das nuvens circundantes. Na Terra, há tempestades que parecem similares, embora menores e mais amenas. Os furacões. Também conhecidos como ciclones ou tufões, dependendo de onde se formam. Eles são os ventos meteorológicos mais destruidores. No entanto, há mais do que uma ligeira semelhança entre os ciclones da Terra e a mancha vermelha de Júpiter. Se olharmos a Terra do espaço, um furacão apresenta um padrão amplo e giratório. É circular e gira. Júpiter exibe padrões amplos, circulares, nebulosos, que também giram. A similaridade acaba aí. No furacão, nós temos um núcleo interno chamado o Olho do Ciclone Tropical. é uma região de ventos muito calmos, sem nuvens, com cerca de 10 ou 20 quilômetros de diâmetro. Longe do núcleo fica a parede do olho. São áreas nebulosas com muita chuva e à medida que nos afastamos, há uma região de algumas centenas de quilômetros com ventos e chuva muito fortes. os furacões extraem força do calor em nossos oceanos. Mas Júpiter não tem oceanos e o Sol não está perto o bastante para causar uma tempestade tão grande quanto a Grande Mancha Vermelha. Então, de onde viria a sua força? Parte da resposta está no tamanho de Júpiter. é o maior planeta do Sistema Solar, quase tão grande quanto todos os outros planetas juntos. Essa massa gera uma forte atração gravitacional que, por sua vez, gera calor interno que sobe para a superfície. Outra peça do quebra-cabeça pode ser a rotação hipersônica de Júpiter. Apesar de ser bem maior que a Terra, os dias em Júpiter duram só 10 horas. Em outras palavras, ele gira incrivelmente depressa. Será que a energia oriunda desse giro vertiginoso alimenta a Grande Mancha Vermelha? O clima é dominado por esse giro veloz. Há ventos cruzados entre diferentes latitudes e esse fenômeno, além de todo o calor que sobe do interior desse planeta enorme que tem 290 vezes a massa da Terra, gera tempestades violentas. As tempestades de Júpiter e da Terra rodopiam num formato espiral familiar. Na Terra, isso se deve a um efeito chamado Força de Coriolis. Estou no Polo Norte e quero jogar uma bola para um amigo que está em Los Angeles. Se eu jogar a bola nessa direção, a Terra vai girar e ela vai parar no meio do Pacífico e não em Los Angeles. É como se a trajetória fosse desviada para a direita. isso se chama Força de Coriolis. Essa força gira as tempestades no sentido horário no Hemisfério Sul. Mas há uma nítida diferença entre a Terra e Júpiter. A Grande Mancha Vermelha está no Hemisfério Sul de Júpiter, mas gira no sentido anti-horário. Isso se deve a outros ventos e os poçantes. Ela está sujeita a rajadas que se movem em direções opostas. Como uma roda dentada entre esteiras rolantes, elas injetam energia e momento no sistema. As correntes de ar complexas de Júpiter giram a tempestade num caos organizado. Mas a maior diferença entre a mancha vermelha de Júpiter e as nossas tempestades talvez seja a superfície sólida da Terra. Quando um furacão atinge o solo, ele se desintegra rapidamente. Seja no solo ou sobre as montanhas, seu comportamento é bem diferente de onde eles se formam sobre os oceanos, oceanos aquecidos, principalmente, que geram furacões. Em Júpiter não há superfície sólida. Sem nenhuma massa de terra para detê-la, a Grande Mancha Vermelha continua girando, girando, girando. Os cientistas esperam aprender mais sobre o nosso clima estudando essa tempestade. Na Terra, há um limite em relação ao alcance da previsão do tempo. Em Júpiter, podemos prever onde a mancha vermelha estará com meses de antecedência. É de grande valia entender o que torna o clima da Terra tão imprevisível e certos aspectos do clima em Júpiter bem mais previsíveis. imprevisível ou não, o clima na Terra nunca se torna tão violento quanto em Júpiter. Sorte nossa, porque se encolhêssemos a Grande Mancha Vermelha para que coubesse na Terra, haveria um desastre. Na Terra, furacões de categoria 5, lá existem furacões de categoria 10. Não sobraria muita coisa. As tempestades extraterrestres são bem particulares em cada parte do nosso sistema solar. Até mesmo em nosso vizinho mais próximo, Vênus, dizem que somos planetas irmãos. Felizmente, a semelhança não inclui o clima, senão ficaríamos gravemente queimados. Vênus pode ser nosso vizinho mais próximo, mas, de algum modo, seu clima é radicalmente diferente do nosso. O segundo planeta, a partir do Sol, é uma mistura de aterro de lixo tóxico com o Vale da Morte. Só que pior. Acho que seria quase uma definição planetária do inferno. A temperatura é de 480 graus Celsius. A pressão na superfície é a mesma encontrada a 800 metros abaixo do oceano na Terra. E como se isso não bastasse, a atmosfera superior de Vênus é asfixiante, devido às nuvens de ácido sulfúrico e os ventos registram 400 km por hora. A melhor comparação com Vênus equivaleria a entrar no forno e acendê-lo. Quanto à pressão, nós usamos o mergulho profundo, mas não tem nada que se compare à Terra. É um planeta muito, muito extremo. em Vênus, não há como fugir do calor. Se criássemos um hotspot em Vênus, a atmosfera opressiva tomaria o calor e o espalharia. Vênus brilha tanto no céu noturno porque suas nuvens espessas refletem quase toda a luz solar que recebem. Na verdade, alguns cientistas no passado acreditavam que Vênus tivesse temperaturas moderadas como na Terra. Quando uma espaçonave passou por Vênus em 1962, achamos que sua superfície seria a de 32 graus Celsius como Miami, na Flórida. Era um equívoco tremendo. Há algo mais atuando em Vênus. Mas o quê? Por que Vênus não esfria assim como a Terra? Na Terra, por exemplo, a luz do Sol atinge sua superfície. A Terra aquece um pouco, mas o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera não obstruem a luz. Ao ser liberada pelos raios infravermelhos, ela atravessa a atmosfera e vai para o espaço. Mas em Vênus, a atmosfera contém 97% de dióxido de carbono, dando um significado novo ao efeito estufa. É extremamente difícil para a superfície expelir sua energia. Vênus nos ensinou uma lição. O gás inerte ou gás estufa pode esquentar demais a atmosfera. Mas por que Vênus tem bem mais CO2 na atmosfera que a Terra? Os dois têm muito em comum. São até chamados de planetas irmãos. São quase do mesmo tamanho. Têm praticamente a mesma quantidade de carbono e há bilhões de anos, ambos tinham muita água. Mas eras atrás, suas trilhas misteriosamente divergiram. Na Terra, a água fomentou a vida. A Terra possui a maior parte do seu carbono em formas de vida, nas árvores, nos animais, mas se tirarmos todo o carbono que está nas rochas próximo à superfície e o queimarmos ou liberarmos, nós criaremos uma atmosfera bastante semelhante à de Vênus. A grande proximidade de Vênus com o Sol tornou-o quente demais para sustentar a água líquida. Então, sua água evaporou na atmosfera, aprisionando o calor depositado pelo Sol e criando um efeito estufa descontrolado. Uma vez na atmosfera, as moléculas de água ficaram expostas aos raios solares ultravioletas que as desintegraram. A comunidade científica só reconheceu a importância do efeito estufa ao constatar que em Vênus fazia 480 graus e não apenas 32. Foram necessárias várias missões fracassadas a Vênus para entender isso. Na década de 1960, os Estados Unidos e a União Soviética enviaram sondas não tripuladas até as proximidades do planeta e a sua superfície. Não demorou muito para que Vênus as destruísse e as queimasse. Depois, em 1981, a sonda soviética Venera 13 estabeleceu um recorde de sobrevivência na superfície de Vênus. Duas horas e sete minutos. Ela foi capaz de tirar fotos e amostras da superfície antes de ser vencida pelo calor. Ela encarou um calor de 480 graus Celsius e, após um tempo, ela acabou assada. Um dia, os cientistas esperam enviar uma sonda a Vênus que sobreviva ao ambiente infernal e nos ajude a confirmar a teoria sobre a forma como esse planeta se diferenciou. se as circunstâncias fossem ligeiramente diferentes, esse planeta irmão poderia ser nosso irmão gêmeo. Sem o nosso escudo atmosférico, estaremos a caminho do inferno. Quando o aquecimento chegasse a 200 graus Celsius, começaria a sair fumaça e, bem antes dos 480 graus, a Terra entraria em chamas devido ao oxigênio. Após a evaporação dos oceanos, o carbono aprisionado em rochas no leito do mar cozinharia e, durante milhões de anos, reentraria na atmosfera. Se voltássemos à Terra após algo assim acontecer, encontraríamos um planeta parecido com Vênus. Estamos muito longe de uma mudança tão drástica, mas é desalentador olhar para o planeta irmão da Terra e constatar a trilha tão diferente que esse planeta percorreu. Então, forças cósmicas transformaram Vênus num churrasco planetário. Mas, nesse mundo violento e tempestuoso, o tempo e os elementos geraram algumas das tempestades mais fortes já registradas. Bem-vindos a Saturno. Raios cortam o céu. Esse violento sistema climático chega a ser maior que os Estados Unidos, agredindo a atmosfera com os raios mais fortes já vistos. Só que esses raios não são visíveis, pois eletrificam os céus de Saturno. Apesar da força desses raios, os cientistas não conseguem vê-los, em parte devido aos anéis brilhantes de Saturno. Os anéis são tão brilhantes que se estivéssemos do lado escuro de Saturno, lá estaria bem mais claro que a Terra sob a Lua cheia. e Saturno também esconde seus raios dentro de nuvens espessas e sufocantes de amônia. As descargas elétricas ocorrem 100 quilômetros abaixo e isso impede que se tenha a visão dos clarões. mas os raios estão lá e os cientistas sabem disso porque já os ouviram. Detectores de ondas de rádio no satélite Cassini registraram o som dos raios de Saturno. Dá para você ouvir a estática causada pelo raio assim como num rádio AM aqui na Terra. Essa estática revela a força dos raios que não conseguimos ver. podemos medir a energia dessas ondas sonoras e compará-la com a energia captada pelo rádio quando ocorre uma grande tempestade na Terra. As de Saturno são grandes e mais intensas talvez 100 vezes mais. Os raios da Terra podem ajudar os cientistas a entender como são as tempestades em Saturno. Dentro das nuvens de tempestade na Terra assim como em Saturno correntes ascendentes levam a umidade para o alto formando o gelo. Esses cristais de gelo roçam uns nos outros ficam com carga positiva e são atraídos pelas gotículas de água com carga negativa mais abaixo na nuvem. Isso prepara o terreno para uma descarga de energia potencialmente forte. Após a separação das cargas que se acumulam intensamente há quem pense que a força possa chegar a 100 milhões de volts e a nuvem precisa liberar essa energia. Em Saturno ocorre o mesmo numa escala muito maior. Na verdade as descargas são 100 vezes mais fortes que as da Terra. Ou seja a eletricidade equivale a 10 bilhões de volts. As tempestades no hemisfério sul de Saturno alcançam milhares de quilômetros e podem durar até um mês. Mas os cientistas não sabem ao certo o que torna as tempestades de Saturno mais intensas e longas. Talvez isso se deva à atmosfera supersaturada de Saturno. comparativamente o fato de haver mais água na atmosfera de Saturno talvez potencialize as tempestades. Mais gotículas de água significam mais fricção ou seja raios maiores. Mas a energia que emerge do planeta também pode contribuir para a força das tempestades de Saturno. O fato é que o corredor de raios em Saturno situa-se num local onde os ventos sopram mais devagar. se nos aprofundarmos na atmosfera os ventos serão os mesmos. É um local onde a energia liberada mais abaixo pode chegar à atmosfera superior sem ser desviada. Isso permite que as tempestades sejam organizadas. A atmosfera da Terra não é assim. Embora nossas tempestades possam ser violentas não são nada em comparação com as de Saturno. Mesmo uma super tempestade modesta em Saturno seria devastadora aqui. Uma tempestade típica de Saturno na Terra abrangeria toda a América do Norte e teria chuva e ventos muito fortes. Seria realmente alguma coisa sem precedentes na Terra. As tempestades hiperviolentas de Saturno provam que nossos vizinhos planetários têm climas bem mais brutais que o nosso. Mas as leis da física que criam as tempestades de Saturno são as mesmas leis que criam o nosso clima. Grandes tempestades de areia, ventos implacáveis, raios mortais, furacões violentos e calor escaldante. Conforme aprendemos mais sobre as condições extremas de outros mundos, compreendemos como o nosso planeta imprevisível funciona e o que enfrentaremos se e quando nos aventurarmos por outros planetas e desafiarmos suas estranhas tempestades. versão brasileira DPN Santos 跑cerá Agüe Infobc Portugal Portada decorado ё o especializade